O vídeo institucional a gente usou para fixar os 50 anos, que a gente está comemorando esse ano, os 50 anos, e a ideia foi fixar a história, como que foi construída, dar de presente ela para o fundador, para o meu pai, a história fixada, ela ali montada num vídeo com o rosto de quem trabalha aqui, e eu acho que isso, quando a gente mostra para o cliente, cria uma fidelidade do cliente com a gente, ele começa a enxergar a nossa história e ver o quanto a gente trabalhou para chegar ali, para entregar aquele produto para ele. Eu sempre dei um feedback para vocês e hoje eu vou falar uma coisa que foi muito visível para nós. Eu acho que mostrar um vídeo institucional para todos os nossos funcionários, que têm emoções diferentes aqui dentro, tempos diferentes de empresa, e todos eles terem lágrima nos olhos, eu acho que isso é um dom, não são poucas pessoas que conseguem trazer isso para um vídeo. Então, tenho certeza que o trabalho de vocês foi impecável, foi buscar aquele sentimento em cada um que estava falando no vídeo, contar a nossa história de forma emocionante, bonita, tenho certeza que isso aí é único.